O mundo espiritual que durante esta semana esteve presente nos corações que participaram dessa gigantesca maratona de luz, vem dizer-nos que nunca estaremos a sós, porque o sentido da nossa vida é cristificar-nos, encontrarmos Jesus e sermos as suas mãos que operam no bem, a sua dulce da voz que canta fraternidade, a sua ternura que proporciona esperança e vida. Crede, nunca estareis a sós. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, descem à terra para inaugurar a era do amor imortal. Almas dedicadas à luz da revelação cristã, da terceira revelação hebraico-cristã, em que Moisés é a lei de Jesus, é o amor e o Espiritismo é a caridade em ação. Eu não vos ouvi deis nunca, de que o sentido da vida é dar e melhor dar-se. O bom pastor deixa 99 ovelhas para ir em busca da pés manhada. E ele está hoje, nas mil vozes, que invadem o mundo para enxugar as lágrimas, das ovelhas que choram, dos cordeiros que se extraviaram, dizendo baixinho aos nossos ouvidos, vinde a mim e eu vos consolarei. Permonicei fieis até o fim dos tempos, porque eu dei a minha vida por amor a vós. e não vos peço nada além do vosso amor ao Pai, a mim, aos vossos irmãos, como a vós mesmos. Exultar, não permitindo que a sombra densa do mundo em sombra vos perdoe, porque tem, diz, a luz do mundo, que é nosso, Senhor Jesus Cristo. Espíritas e não espíritas, em nome dos Espíritos e espíritas, aqui estamos, para vos acariciar com a certeza da imortalidade. Muita paz. Amém.